Danilo Forte, isso é relator da medida provisória 564, que trata entre todos os assuntos da perda da exclusividade da gestão do FDNE pelo BNB. Isso vai ficar assim mesmo, deputado? Nós estamos numa parte de ouvir os diversos setores organizados. Nós começamos esse trabalho ouvindo a bancada do Nordeste. Na bancada do Nordeste, apenas um deputado se pronunciou contrário à manutenção da exclusividade pelo Banco do Nordeste, porque, argumentando que a competitividade poderia dinamizar a execução dos recursos, mas o sentimento da bancada é pela manutenção da exclusividade. Eu acho que o importante da medida provisória 564 não é só a questão do Banco do Nordeste em si. É, principalmente, preparar o Brasil para a competitividade internacional. É dar condição para que a nossa indústria, principalmente, seja competitiva. E o Brasil não fique apenas na exportação do setor primário, que seja do que diz respeito ao produto da agricultura ou os produtos minerais. Mas que a gente avance também no valor agregado dos manufaturados, para que, com isso, o Brasil tenha um ganho de capital nas suas exportações. E, para isso, a medida provisória vai além da questão do Fundo Constitucional do Nordeste. Passando também pela capitalização do BNDES, é outra discussão também que interessa ao Banco do Nordeste, que precisa também ser capitalizado. A financeirização dos recursos, que são recursos orçamentários, que deixariam de ser contingenciados, ficariam disponíveis para o Banco fazer os investimentos. E também a questão do que diz respeito às garantias, na medida em que cria a agência brasileira de garantias e fundos capazes de dar o laço necessário para as operações de grande porte, principalmente aquelas operações de infraestrutura logística, que o custo do Brasil é tão caro com relação aos insumos necessários para barantear, para dar competitividade ao nosso produto no mercado internacional. Então, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma audiência pública, inclusive, na Assembleia Legislativa aqui no Estado do Ceará, para ouvir os diversos segmentos. Eu já estive com a Fiesp, também estou agendado com a Fijan no Rio de Janeiro e a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. São setores importantes na formação da opinião com relação à formatação desse relatório. E também estaremos com o ministro Fernando Pimentel, levando para ele todas essas demandas que a sociedade está nos colocando para que a gente faça um relatório que seja um consenso dentro da Câmara dos Deputados para dar agilização à sua aprovação no Congresso Nacional. E aí nós temos uma legislação própria capaz de colocar o Brasil num expoente maior no mercado internacional. Sobre a FNDEA, dá para manter, então, no Banco do Anexia exclusividade? Eu acho que é uma medida que vai ser discutida politicamente. Nós não temos nenhum interesse em prejudicar o banco, pelo contrário. A gente quer fortalecer o banco e fortalecer a região Nordeste. Eu acho que a gente pode, inclusive, trazer um pouco o programa do Brasil Maior através da medida 564, inclusive para também ajudar a erradicar a miséria no país, que é o primeiro programa da presidenta Dilma. Então, eu acho que pode se somar tanto a vontade do Brasil Maior para o Brasil ser mais competitivo no mercado internacional, como também com a erradicação da pobreza, que é o que quer a presidenta Dilma. Obrigado.